E o bombando na rede de hoje está bombástico, explosivo, perigoso, mas também deslumbrante. Conheça agora os vulcões mais incríveis do mundo. No leste de Java, na Indonésia, encontramos o Ijen, um gigante de enxofre arde em frente às câmeras. Esse vulcão possui a maior concentração de enxofre. As águas do lago Kawaii Jens são lindas, tons azul turquesa, mas extremamente tóxicas. Mas é ao anoitecer que o vulcão mostra o seu lado mais fascinante. As ladeiras ficam assim, em chamas azuis. De Java para Tanzânia, este vulcão Aldoine Lengai é o único vulcão do mundo conhecido por liberar lava negra. Uma substância chamada carbonátito escuro, que é diferente de qualquer coisa que outro vulcão libera. Um espetáculo! Mas nenhum se compara ao super vulcão localizado no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Além de ser considerado o vulcão mais perigoso do mundo, os cientistas descobriram que ele é muito maior do que se imaginava. Uma equipe da Universidade de Utah acaba de anunciar a descoberta de um segundo reservatório de rocha quente parcialmente derretida, com extensão de 20 a 45 quilômetros abaixo do super vulcão. O Tungurahua é um vulcão localizado no centro andino do Equador e um dos vulcões mais ativos dos últimos tempos. Uma das características mais assustadoras desse vulcão é que a potência das suas explosões é capaz de gerar tremores intensos na região. O Kilaue é um vulcão ativo localizado no arquipélago havaiano, um dos cinco vulcões escudo que constituem a ilha do Havaí. É tanta lava expelida que é suficiente para construir três rodovias em volta do globo terrestre. Conheça agora o vulcão Marum, em Vanuatu. Sua fama se deve à alta atividade vulcânica que inclui a formação de um lago de lava. Ele é considerado o vulcão mais perigoso de todos os tempos pela facilidade que um ser humano tem de chegar até a cratera em atividade. Para aqueles que querem se aventurar nesse vulcão, saibam que a descida no Marum é muito perigosa. Primeiro que tem muitos gases de enxofre e esses gases em certas quantidades também podem corroer as cordas durante a escalada, sem descartar o constante perigo de uma explosão de repente. Fica por aqui o Bombando na Rede. Até a próxima!